Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano E dessa vez a gente tá aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Família, dessa vez vocês, a galera que já é aqui do canal já sabe que a gente comprou um carro novo, né? Eu já falei pra vocês, já fizemos vários vídeos desse carro, vários não, mas já fizemos acho que uns 5 vídeos desse carro aqui, né? E pra quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, pra saber o que tá no título, né galera? Que é a média do Cruze Turbo, galera. Esse aqui é meu novo carro, um Cruze 1.4 Turbo, um Cruze 2017, né galera? É o primeiro modelo do Turbo, né? Tem 153 cavalos, 24 quilos de torque, mas esse vídeo não é sobre potência, não é sobre torque Esse vídeo é sobre consumo. Hoje a gente vai dar um rolê com esse carro aqui na cidade, fazer a média de consumo dele, né? Acreditando no painel mesmo aqui no computador de bordo, tem muita gente que fala, ah, o computador de bordo não vale, tem que fazer na bomba, tem que calcular e não sei o que Galera, realmente, o certo é se fazer na bomba, mas de todos os carros que eu já testei, a maioria bate quase exato o painel aqui, né? O computador de bordo Coisa de 10 metros a mais, 100 metros a mais de diferença, entendeu? 100, 200 metros de diferença por quilômetro Então, é por litro, né galera? Então, esse carro aqui a gente vai zerar o painel dele, vamos ver quanto que ele vai fazer Eu acho que ele vai fazer uma média boa, até porque esse carro aqui andando normalmente na cidade, ele é econômico Lembrando que a gente vai pegar um circuito aí que tem lombada, que tem semáforo, vamos pegar um circuito aí mais ou menos de cidade mesmo Só que hoje ele vai ter uma vantagem, que é final de semana, galera Então, final de semana, geralmente, tem menos gente na rua, é mais tranquilo, né? Então, talvez seja melhor a média por causa disso Mas, vamos lá então, vamos colocar o bicho no D aqui Vou no D normal, tá galera? Lembrando que eu estou com o ar-condicionado ligado, né? O ar-condicionado vai ficar ligado a todo tempo, né? No D normal, vou deixar ele passar as marchas sozinho, até porque esse carro, ele deixa subir até uns 2 mil e poucos giros ali tem hora Então, eu geralmente, quando eu quero fazer média mesmo, galera, eu coloco no manual e vou batendo para ele bater as marchas mais cedo, né? Na reta e tal, assim, que eu acho que ele melhora um pouco a média Mas, eu vou deixar ele fazer sozinho para a gente ver exatamente qual é a média do carro Família, vamos começar andando aqui então Lembrando que esse carro está abastecido na gasolina comum, tá galera? É uma gasolina de um posto bandeirado comum, então é uma gasolina boa, só que comum, não tem nada de mais Eu vou andar de boa, como se eu andasse no meu dia a dia e tudo mais Então, família, vamos aqui, chega para cá, vem aqui ver o painel do Cruze Turbo, né? Ó, vamos começar aqui, ó Começar do começo, né galera? Vamos para cá Ó, consumo instantâneo e tal Autonomia de 81 Vamos para cá, galera, ele está com uma média da estrada ainda, está com uma média, tipo assim, não muito boa, né? Que eu estava acelerando Mas, ó, vamos zerar aqui para começar do começo Então, está zerado, vamos ver o que ele vai fazer E para já estragar o rolê, já começamos num semáforo, né galera? Já começamos num semáforo Eita, celular, apertei aqui, agora ele vai ficar desfocando Eita O iPhone eu esqueço, galera Se você apertar aqui na tela, vira uma tragédia Família, então vamos lá, ó Está aqui o painelzão do Cruze, coisa mais linda, né galera? Eu sou suspeito de falar, até porque eu gosto muito dos painel da GM Esse volante é um volante muito bonito Painel com aquela tecnologia Blue lá Que começou, sabe quem carro que começou isso aqui, né galera? Esse azulzinho bonito No Celta, galera, isso mesmo O Cel tinha 2012, eu acho Que tem, vocês podem ver, é a mesma cor do painel do Celta, galera Fundo azul com os ponteiros vermelhos, tá? Aí, ó, abriu o semáforo Vamos ao normal, galera Vamos na tocada normal aqui Nem muito devagar, nem muito rápido, tá? Vou deixar ele passar as marchas sozinhas Igual eu falei, ar ligado Estamos em dois no carro, né? Sem nada de mala, nada disso Mas vamos deixar o carro passar as marchas Sozinho, sem interferir Pisando normalmente no acelerador, né galera? Sem um dia a dia normal, tá galera? Estou andando como se eu andasse num dia a dia normal Vamos lá Esse carro, família, ele tem um problema Se você passar muito devagar Não é um problema, né? É um detalhe do carro Se você passar muito devagar no quebra-mola Ele volta pra primeira marcha, né? O legal seria se ele passasse de segunda marcha, né? Seria o ideal Mas ele volta pra primeira, infelizmente Se você passar rápido nos quebra-molas Ele tem um problema que a frente dele é muito baixa E ele tem aquele bigodinho, galera Ele tem um bigodinho igual do Onix lá Quem é do canal já acompanha Sabe que antes desse carro tinha um Onix Turbo E ele pega muito bigodinho no chão, velho Muito mesmo Aquele bigodinho é chato O cara que eu comprei Falou que já perdeu dois E quando ele passou pra mim Tava sem o bigodinho Tive que comprar o bigodinho na concessionária Só tem na concessionária pra vender, galera Custa 160 pila, velho O tal do bigodinho Vambora, família Vamos tocar aqui com o Cruze E ver o que esse carro vai fazer de média, galera Já deixa aí nos comentários O que você acha que ele vai fazer de média O que você imagina, né? Vamos ver, galera Vamos ver Eu já vi mais ou menos a média dele Mas não peguei assim pra fazer certinho mesmo, não O que esse carro faz de média, tá? Mas vamos imaginar Já imaginem aí E coloquem nos comentários Ó, galera Aqui é uma descida Então ele já entende que você tá numa decidona E às vezes ele segura a marcha Se eu frear aqui Ele já inventa de usar Olha lá Ele reduziu a marcha sozinho Por quê? Porque ele entende que eu estou na descida E que ele precisa de freio motor pra segurar, né? Então ele fica com o giro lá em cima Tá vendo? Isso aí atrapalha um pouquinho o consumo Essas horas que eu jogo no manual E faço ele bater marcha Por quê? Porque eu sei que não precisa de freio motor Aqui nessa descida, entendeu, galera? Então Eita, não fecha ou não? Ei, aí, ó Tomando uma fechada ao vivo aí, ó Parabéns, tiozão Cachorro, um rolo danado ali na janela Tomei uma fechadinha ao vivo aí pra vocês Faz parte, né, galera? Ali aquele balãozinho dá pra fazer A rotatória dá pra fazer em dois Porque tem duas faixas Mas a galera da minha cidade É um caso sério, família É um caso sério com esse negócio de duas faixas Eles acham que as rotatórias todas É pra fazer sozinho E é igual o autódromo, né? Que você pode ir fechando todo mundo E ir jogando o carro pra cima É complicado, família Aqui na minha cidade é tenso Galera, igual eu falei, ó Não tô com o pé leve, tá? Tô relando normalmente Como se fosse um dia a dia mesmo Meio, tipo assim Ah, meio apressado, né? Não com pressa, mas apressado Né? Dá pra andar mais devagar que isso Então, assim, essa é a média real do carro De um dia a dia, tá? Se eu ficar me arrastando aqui na rua Ele vai fazer mais média Sem dúvidas, tá? Depois eu vou falar pra vocês Quanto mais ou menos eu acho que ele faria Se eu ficasse andando igual uma lesma Aqui na rua, né, galera? Mas, já que é pra fazer a média real do carro Então vamos fazer a média real Né? Não preciso inventar, tá, galera? Não preciso inventar e ficar contando mentira pra vocês É que é a realidade, família É a realidade Ó, aqui a gente pegou uma descida Mas também estamos pegando bastante subida aqui agora Então com certeza vai dar uma atrapalhadinha aí na média do carro Mas faz parte É o dia a dia, galera É um rolê de dia a dia Ó o Civicão baixinho, galera Passando devagarzinho no quebra-molas Vambora Lembrando, galera, que o Cruze pra dar rolê assim Pra andar devagarzinho O carro, você é louco, família É muito confortável O carro, vocês viram que a gente tá de vidro fechado aqui Juntando, ouve praticamente nada lá fora Não houve barulho do motor Porque esses motores de injeção direta, galera Tem barulho Barulhinho do bico, né? Faz aquele barulhinho de bico Você não ouve nada aqui dentro, galera Nada mesmo É diferente dos três cilindros É igual o Onix Turbo que eu tava Que você já ouve o barulho do motor um pouco mais, entendeu? Principalmente quando você acelera Em retomada e tudo mais Você chega a ouvir o barulho do motor O motor fazendo barulho, né, velho? Galera, eu vou tentar rodar aqui uns 4km 5km, 5km Pra poder ficar certinho a média E firmar a média mesmo, né? Porque se rodar pouquinho, galera A média não fica aquela média exata, né? Não fica aquela média firmada no painel Vocês já conhecem esse lugar aqui, né? É, eu sei A galera que gosta do acelheiro conhece Aqui é a retinha que a gente faz os testes de 0 a 100 no canal, família Os testes de 0 a 100 Essa retinha é da hora, família E no geral, galera O Cruze, eu acho até ele um carro econômico, tá? Eu não acho ele um carro bêbado Pelo motor que ele tem 1.4 Uma turbina ali Né? Eu acho um carro econômico E você sente que o Cruze não é aquele negócio Tão donsais assim, lógico, né? Ele é um donsais, mas ele não é tão donsais Igual um Volkswagen da vida Igual um Audi, uma BMW Por quê? Porque você sente que a turbina dele, galera Mesmo ele sendo um carro 1.4 Não pega tão de baixo assim, entendeu? A turbina do Cruze, ela pega um pouquinho mais de alta Do que os VW, do que os Audi, né? Ele tem essa característica assim, entendeu? Ó, aqui essa retinha é ladrão, né, velho? Essa retinha é ladrão porque vai fazer média Mas ali já é um pouco subida, né? Então, já é um aclivezinho Então, tipo assim, vai fazer Vai melhorar um pouco a média Mas já vai piorar por causa da subidinha aqui Lembrando que você Ó, a minha cidade Eu acho que ela é a capital da lombada, tá, família? Contem o tanto de lombada Que a gente passou nesse vídeo, velho É brincadeira Aqui tem muita lombada Muita lombada mesmo Então, é... Isso piora muito o consumo dos carros Tá? Piora bastante E é ruim, galera É ruim Porque além do trânsito não fluir A gente tem essa tristeza aí De não fazer média Eu morei numa cidade maior já Aqui perto da minha Né? Que lá Pra vocês terem dessa É uma lei municipal Que tava proibido lombada, galera Era proibido fazer lombada nova Né? Se você quisesse Se o prefeito Ou os vereadores Quisessem Algum... Uma coisa de reduzir velocidade Tinha que ser ou faixa elevada Ou um redutor de velocidade, né? Um radar Ou uma lombada eletrônica Alguma coisa assim Porque o... Naquela cidade O... A lombada tava atrapalhando demais O trânsito Então foi proibido Ter lombada na cidade Isso eu achei bem legal, galera Bem legal mesmo Porque realmente Lombada, família É só pra atrapalhar, velho Só pra atrapalhar O certo O tanto de dinheiro, né? Que o... Que o pessoal aí Nossos amigos arrecadam Com IPVA Com impostos Em vez de fazer lombada, velho Compre uma lombada Põe uma lombada eletrônica Entendeu? Põe uma lombada eletrônica Que aí sim Aí é vida, galera Sem precisar passar em nada É... É... Judiado a suspensão do carro Eu... Atrapalhar tudo Amigo meu ali, galera Então assim É embaçado Mas enfim, galera Cada um, cada um, né? Eu se fosse vereador Eu acho que eu ia fazer essa lei aí Quem sabe um dia, né? Galera Tô brincando, galera Não sou muito fã de política, não Mas enfim, ó Já tá Já deu 4.6 km aqui, tá? Então Já é um... Uma distância assim Pô É um deslocamento, galera É um deslocamento Olha lá o povo mexendo com as lasanhas ali Dá uma olhada Eita, nossa É gostoso Então assim, galera Já é um deslocamento, entendeu? 5 km, galera Geralmente é o que a maioria da galera Trabalha aí em cidade pequena É a distância que a galera percorre, né? Então eu já acho que dá pra Meio que formular uma média aqui, ó Eu tô vendo que a média já firmou Não tá mais oscilando tanto, tá? A gente pegou uns espaços aí Que realmente era mais... Que rendia mais Mas já pegamos subida, descida Então Deu pra render bastante, ó Tô fazendo um retorno aqui também Pra ver se Se é isso mesmo Se não vai piorar Na hora que bater 5 km ali no painel A gente vai parar E vai... Aí, ó Bateu, galera Bateu 5 km no painel Vamos ver, então Quanto que fechou a média Do Cruze Turbo Abastecido na gasolina Lembrando que estamos em 2, tá, galera? Estamos em 2 Com o tanque quase na reserva Né? Então Olha aí, família 10.7, família Pô 10.7 Eu acho assim Que 10.7 É uma média Muito boa Muito boa mesmo Pro Cruze Porque, pô É... Galera É um carro grande Né? É um hatch No caso desse aqui É um hatch, tá, galera? Eu acho que o sedã Faz a mesma média Porque o peso é bem parecido Talvez o sedã Seja até melhor de média Por causa que a aerodinâmica É melhor Mas eu digo assim Olha o tamanho desse carro, galera O carro é grande O carro é grande Peça 1.310 kg É 1.4 turbo E, pô Tá fazendo média Isso aqui pra mim, galera 10.8 É uma média muito boa Na cidade É muito boa mesmo Eu acho que num trânsito Lascado mesmo Esse carro vai fazer aí Seus... Vamos pôr aí Seus 10, galera Chutando baixo mesmo Uns 9,5 Então, pô Um carro desse tamanho Fazendo 10 na cidade Tá bom demais, galera Tá bom demais mesmo E eu já dei uns pau nele Na cidade também Já acelerei Eu acho que A pior média Que você vai conseguir Na cidade aí É uns 8, tá, galera? Acelerando mesmo Retomada E acelerando toda hora Né? Eu acho que você vai fazer uns 8 Então Pra mim É uma boa média, né? Sendo que eu tava com Onix Turbo Eu também andava na gasolina De Onix Turbo E Onix Turbo Dentro da cidade O meu era manual, né, galera? Então manual Você consegue fazer Uma média muito boa Então a média boa Do Onix Turbo Dentro da cidade Galera Eu já consegui fazer 15 É... E andando normalmente Igual a gente andou Nesse vídeo É... Você vai fazer uns 12, tá, galera? Você vai fazer uns 12 Então Pra mim Tá ótimo Uma média muito boa Realmente pro carro Galera Comentem aí O que vocês acharam Da média Né? Comentem pra Pra fortalecer Olha outra lasanha Filma ali, mano Aí, ó É disso aí que a gente gosta Família Prevetão Então, galera É uma média muito boa Comentem o que vocês acharam A média se tá bom Se tá ruim Ou se o cruze Quem tem cruze aí Se o cruze de vocês Faz mais média Ou menos média Tá? E comentem aí Oi Deixem um likeão no vídeo Deixem um soco no like Pra gente aí no vídeo Fortalece Soco no like Se inscreva Todo dia tem vídeo novo Aqui no canal Então Ative o sininho de notificações Pra ficar por dentro De tudo que acontece Tá, família? Porque todo dia tem vídeo novo Né? E entre pra família aí Pra fazer parte da família Tamo junto Vocês já sabem Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar sempre E é nóis Família Até a próxima Fui Tchau Tamo junto